Nós vamos iniciar nesse sábado agora, dia 7, a partir das 18h30 o primeiro jogo. Uma competição que nós realizamos no ano passado, né Luiz? Se eu não me engano, ano passado deu nove equipes no livre e quatro equipes no Master. Esse ano aí deu bastante equipe, até nos surpreendeu, por ser campão ainda, tem mais atletas. Esse ano deu 14 equipes no livre e as quatro equipes novamente no Master. E aí os jogos serão todos sempre ao final de semana, sábado e domingo, então vai ser um campeonato assim longo, mais ou menos uns dois meses de competição. O Master vai finalizar um pouco antes, no que for decorrer no Master a gente vai fazer a final. E depois vai ficar só o livre. O livre e a previsão é para finalizar no dia 17 de dezembro. E vai contar com a presença de municípios aqui de toda a nossa região, Ito? Isso é aberto para toda a região, mas só que de fora só teve uma equipe de Altaraguaia, que é a equipe do Pé de Bolo lá, né? É um projeto da escolinha dele lá de futebol de campo. Ele colocou para estar vindo aí, mas o resto das outras equipes são tudo aqui de dentro do Alto Garça mesmo, Luiz. É importante a gente falar para a nossa população sobre como vai funcionar essa questão de premiação desta competição. Isso, Luiz. Vai ter a premiação aí, né? Primeiro lugar na categoria livre, 3 mil reais. Segundo lugar, 2 mil reais. E na categoria Master, primeiro lugar, 2 mil reais. E vice-campeão, mil reais. E mais uma vez para a gente fechar, o convite para a população participar, que começa nesse próximo final de semana. Isso, Luiz. Convidar toda a população aí, né? Para vir prestigiar, né? Futebol de campo aí. Uma modalidade aí muito boa de assistir, né? Que todos venham comparecer aí sábado a partir das 18h30. Tá?